Uma quarta-feira abençoada, estamos chegando aqui no túnel Mata Fria, essa é a rodovia Fernão Dias, mostrar pra vocês o túnel Mata Fria que liga São Paulo a Maripurã. Esse é o túnel Mata Fria, vamos nele, vamos por ele. E aqui saindo do túnel, agora é descida íngreme, é descida forte. Nós vamos no meu estilo, cara. Qual que é o meu estilo? Não pode falar. É, as autoridades não permitem que falem. Estou no D.E.B., mais conhecido que Banguela. Vamos deixar pra lá. Essa é a rodovia Fernão Dias, velocidade aqui compatível a 80 por hora. Estamos a 80 por hora, pode ver que estamos a 80 por hora, que vamos passar aos 90, mas não vamos chegar aos 100, que aqui não é permitido aos 100, exceto depois dessa descida aqui. Olha, aqui é... Cara, aqui é top! E aí vem o primeiro radar de 80 por hora, pode ouvir lá no alto, lá. 80 por hora em cima, e aqui nós também mantemos a velô. 80 por hora. Bora! Bom, uma vez os 80 passados, aqui já é o trecho que permite aos 100 rodar. Vamos descendo e próximo de 100 chegar. Óbvio que a gente ainda chega lá. Exceto o destino que temos que parar. Galera, é rimando que você faz uma... Às vezes a música, né? E o refrão da vida também é uma rima. Baixamos um pouco a velocidade, porque na frente tem mais um radar. Bate. Não é obrigado a esses trens, não. Nesses trens você enche os cofres do governo. E o governo nada de... Não, exceto que esse tal governo agora está dando uma penha pisca. O avião da direita pisca. Mas aqui estamos vivendo compatível. Bora! E aqui no fim dessa que é a curva de cima pra baixo, chegamos. Agora é uma minete reta até o pedágio chegar. O primeiro pedágio ali está, 2km pra encontrar com ele e pagarmos. E temos nós, sem parar, que de parar só os 40 por hora temos que passar. E aí, óbvio, o finaconda vem, no vencimento, e se você não paga, é bloqueado. Não, bloqueado, você não passa novamente. Meu amigo, essa tecnicologia chegou. E aquele que não quer vivenciá-la, não vive. Porque estamos assim, dinâmico. É isso aí. Chegamos no pedágio de Maripurã. Uma velocidade de 40 por hora temos que passar, exceto aqueles ali que tem que parar pra pagar. Nós a 40 passamos e a cancela quando se abre. Você pagou, meu rei, você pagou. Se você pagou, tu tens o direito a andar, tu tens o direito a trafegar, tu tens o direito a cruzar o pedágio. E aqui nós vamos pela rodovia Fernão Dias. Vamos chegando aqui à entrada à direita aqui, à cidade de Maripurã. Maripurã, essa é a primeira cidade de Maripurã aqui. Pode ver que lá embaixo está um letreiro, Maripurã. E aqui nós vamos iniciar. Se de serra subimos, descemos, vamos subir uma outra. Essa serra que dá sentido. Maripurã com divisa a Atibaia. Morro acima, estamos subindo. Praticamente essa aqui já será a última curva. Essa nasce exatamente lá do pedágio de Maripurã. E aqui vamos subir. Eu até esqueci de falar de vocês. A próxima cidade ainda tem Terra Preta. Terra Preta, que leva à frente ali. Vamos aguardar um trevo. Um pouco mais, ou menos, 5, 6 quilômetros. 5, 6 quilômetros da cidade de Terra Preta. Pertence a Maripurã. Óbvio, dentro do Maripurã. A Atibaia está um pouco mais à frente. É isso aí. Essa é a última curva aqui da... Dessa serrinha, né? Aqui da Maripurã. Que dá exatamente no centro de Maripurã. Aqui a... Vamos dizer assim, é um retão da rodovia. Fernão Dias... Eu conheci o KM aqui. Não tem mais ou menos... Eu acho que KM 40 por aí. Pela velocidade que estamos andando. Mas, enfim... Essa é a KM 59, tá vendo? Até que não errei tanto. Mas é isso. Chegamos no término da curva. Estamos aqui na rodovia. Fernão Dias, sentido a... Bom Jesus, Deus perdoe. E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau.